Há muito tempo já que não escrevo um poema de amor E é o que eu sei fazer com mais delicadeza A nossa natureza, lusitânua, tem essa humana graça, feiticeira De tornar de cristal a mais sentimental e baça bebedeira Mas ou seja que vou envelhecendo e ninguém me deseje apaixonado Ou que a antiga paixão me mantenha calado o coração Num íntimo pudor, há muito tempo já que não escrevo um poema de amor Quase um poema de amor Do poeta português Miguel Torga Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia